Ok, vamos fazer um teste bem rapidinho aqui de GBU-12, GBU-12 Esse aqui é só um teste, rapidinho, GBU-12, bora lá, vamos subir Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Enquanto ele sobe aqui, vamos digitar as coordenadas, isso aqui é só um teste pessoal, coisa rápida Elevação está entrando automaticamente, isso é irrelevante Beleza E ponte 5 que eu criei Beleza, e ponte criado Só um instantinho, vamos dar uma volta aqui Ligar o piloto automático Vamos ligar o laser, dar um código laser, que é 1688 1688 1688 Não vamos precisar disso aqui Ok, estamos a 65 milhas do alvo Só ver um negócio aqui, nossa, essas telas dessa aeronave é um cu de ruim Ok A nossa esquerda, bora lá Isso aqui é só um teste, GBU-12, AV-8B, Sihawa Doze mil pés 14 14 Vamos subir para 15 Beleza, vamos ligar o piloto automático de novo E depois nós diminuímos a potência aqui Esse piloto automático é fresco que dói Beleza, engrenou Vamos baixar para 600 de RPM Beleza Ah, vamos configurar um negócio aqui Vamos colocar um sensor diferente aqui Vamos abaixar o TGP lá para aquele losango na tela Beleza, está lá pertinho Mas aqui no mapa Vamos colocar o sensor bem em cima para ficar mais próximo possível Beleza Vamos dar uma olhada nos nossos alvos Ah, temos aqui um infante Olhando para frente ali Nossos alvos é o seguinte Vai ser essa construção aqui e depois o tanque Como esse aqui, o AV-8B, esse réu ainda é beta Quando eu jogo bomba em cima das construções que eu crio Vez de quando explode Vez de quando não explode Vamos ver o que vai dar aqui GBU-12, bora lá Estamos a 49 milhas do alvo Só configurar outra coisa aqui Vou dar uma pesada aqui Armamento, Storm GBU-12 Vamos jogar as duas E ver o que dá Esse sensor aqui Não é tão bom quanto o do A10 não Mas dá para quebrar o gás Ele ainda é beta, né Esse aqui é para dar um zoom E esse aqui é zoom Mais zoom E menos zoom Só que o meu já está configurado aqui na manete Mais Menos Aqui é armado Esse aqui é autorizado Esse aqui é o sistema de Markpoint E esse aqui é laser Vamos usar o Markpoint Porque vamos jogar em cima de uma estrutura física Vamos ver se dá certo Como esse aqui é beta Não dá muita moral Porque eu estou falando não Algumas coisas ainda vão mudar Beleza Só ele Ficar esperto aqui Espera aí O sensor saiu do lugar Calma Calma Aí em cima Vamos dar um zoom ali agora Opa Espera aí Beleza Deu um zoom Outro zoom A princípio O nosso óbvio está aqui Algum lugar aqui Ah, dá para ver aqui Bem em cima Está vendo com o mouse aqui Cruzinha Laranja Ou amarela Aqui na tela Olha ele aqui Só que nossa altitude É de 15 mil pés Tem uma árvore Que está nos tampando A visão daqui para lá Deixa eu trocar o sensor Que não adianta Olha lá Fica é pior 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 É Esse sensor aqui Deus me livre Prefiro do A10 Beleza Estamos aproximando ali Estamos a 29 milhas do alvo Vamos selecionar o armamento aqui Ligado A G Beleza Como eu disse Tem hora que quando joga A GBU12 Ela simplesmente atravessa o alvo Como se não estivesse acertando Como se que é só um teste Opa O nosso alvo já está aqui Ele aqui Essa construção aqui Famosas coordenadas 4 e 10 Vou ter que cortar uns pedaços Desse vídeo Beleza Bora lá Como a bomba vai cair em cima De uma marca Vou só descer o sensor aqui Autorizado Fire Não Marca Laser Beleza Essa contagem aqui De segundo Quando estiver próximo De 10 Aperta liberação De armamento Ok Marcadinha ali Bonitinho Não é laser Que estamos usando Armado Autorizado Vamos ver se ela destrói A construção Lá 68 segundos Para liberação Do armamento Vamos ver se dá para ficar Nessa visão aqui 47 45 Olha lá Vamos ver se cai em cima Da construção 27 Está bem travadinho 22 21 Com 18 Vai descer 2 bombas 13 12 11 Pode apertar o botão Que ele vai liberar Quando zerar lá Vai descer A linha Ok Duas bombas descendo Vamos ficar de olho daqui Para ver se ela acerta O ovo Se não destruir Porque ela ainda precisa ser atualizada Como o contador Opa lá Viu Deu para ver Olha lá Não acertou Acertou Ela não explodiu Mas acertou Olha lá a fumaça Vamos dar uma olhada lá perto Aí ó Já já ela explode Já que nós estamos aqui Vamos ver o show É só os efeitos Que não está bom ainda 2 GBU12 Não há construção Dessa Era para ter Esparramado Explosões Vou perder meu tempo Com esse aqui não Vamos dar a volta E vamos pegar o tanque Deve ser mais interessante Já já ela explode Tem fumaça Porque ele está pegando fogo Bora lá Vamos dar a volta E pegar o tanque Vamos apertar o pé aqui Vamos destravar isso aqui Opa Vamos voltar para a laser Quando nós pegarmos o tanque Vai ser mais fácil Eu coloquei o armamento Para não acabar Se não Não dá para fazer um vídeo Só aqui Liberei duas bombas E vai liberar mais duas Podia ser uma Mas isso aqui é só um teste Pessoal Teste AV8B Se réu AGBU12 Espera aí Que o cabalquinho Está tremendo aqui Só ver um negócio Aqui Ah Beleza Então estava falando A visualização Dessas telas Aqui Horrorosa É demais Dezessete Dezessete Aí Não dá para ter No A10 Tem um comando De teclado Que você Se não me engano É 06 E 04 Que você visualiza a tela Aqui Essa merda Aqui Aqui está tampando E aqui está tampando Seria esse aqui 0 mais 3 0 mais 1 Você não vê toda a tela Vamos desligar o piloto automático Vamos voltar Vamos jogar 2GBU12 No laser agora O laser já está configurado A casinha já deve estar pegando fogo Vamos dar uma olhada O que eu falei Era só esperar Mas era a ideia Que ela caísse E explodisse Deu para ver na tela Que ela atravessou Como se estivesse caindo Numa caixa de usopor Beleza Vamos centralizar aqui Só alinhar aqui Para ligar o piloto automático Que nós queremos facilidade Quem tem que sofrer Não é nós não É os caras lá embaixo Vamos alinhar aqui Acelera um pouquinho E ver se esse piloto engrena Esse piloto automático é fresco Beleza Engrenou É assim Vamos trabalhar aqui Beleza Vamos ligar o laser Vamos dar um zoom Já tem zoom Vamos dar outro zoom Aqui É a princípio Não tem contagem Do laser aqui não Então você não sabe Quando a bomba Está chegando próximo Do alvo Opa Travou Travou Você viu que ele puxou Para ele Que coisa boa Eu tenho a impressão Que ele não vai errar Não E o nosso vídeo Já deu o que Quase 15 minutos Vamos soltar duas bombas A mesma configuração Isso aqui é um teste Teste de GBU-12 Como vocês podem ver ali Espera aí Aí a casinha Nós acertamos Se bem que quando a bomba Caiu aqui Pela visão da tela Parece que estava caindo Em um machimelo Vamos ver Quando eu caí em cima Do tanque aqui Se vai explodir Mas tem que ficar Nessa visão aqui Beleza 14 Vamos ligar o laser Laser ligado Opa Ligado já está Vamos travar A laser piscando Isso aqui devia ser um contador Mas não tem Fazer o que Os outros Vai descer 20 16 15 Ok Pode apertar aí Vamos ver Vamos ver a bomba descendo Olha a nossa linha Correndo aqui Estou com a mão ocupada Não dá para mostrar aqui não Espera aí Aqui com o mouse Olha Duas bombas descer Aqui olha Travadinha Vamos diminuir o zoom aqui Para ver ela acertando o alvo Acho que aqui vai dar Só trocar essa visão Para ver se fica melhor Foi pior Não tem contador do laser Aqui Vamos só ficar olhando E esperar acertar o alvo Olha lá Viu Viu a bomba caindo em cima Rapaz A coisa aqui está feia Deixa eu voltar para lá A bomba caiu em cima Mas não explodiu Duas Nem saiu uma fumacinha Deu para vocês verem lá na tela Vamos fazer o seguinte Vou passar outro vídeo Não sei se vai ser hoje ou amanhã Vou colocar uma AGBU16 Esse mesmo vídeo aqui AGBU16 Vamos ver o que vai dar Até mais Fui Tchau Tchau Obrigado.